e vamos lá espera que venha batistuta ou cafu cafu já tem mano pode ser batistuta mesmo opa mais um icon olha a caneta brisando opa e aí galera gente tudo certo aqui é o negrete sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo de peças mobile 2020 rapaziada se você é novo aqui no meu canal seja muito bem-vindo e para quem já é meu parceiro toca aqui junto com o nagretão tocou então vem comigo rapaziada bom rapaziada hoje eu vou arrumar meu cabelo aqui primeiro mano olha que coisa mais feia bom rapaziada hoje nós iremos falar sobre a essa atualização que a gente aqui é Konami diz que fez aí no pés mobile certo então a gente vai ver algumas coisas aí que meu só por algumas coisas que me falaram lá no grupo é eu falei mano só entrando no jogo para ver se é verdade mesmo bom primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui nos jogadores ver se eles estão de boa então vou filtrar eles aqui esse daqui são jogadores que estão na condição boa né isso daqui são o meu time galera aqui é o meu time aí tem uma galerinha aqui que tá numa condição boa depois vai dar para fazer um match day bem top mesmo com essa rapaziada deixa eu subir um pouquinho aqui meu facecam beleza segunda coisa não temos match day né acho que provavelmente vai liberar hoje à noite para a gente tá brincando aí certo cara essa luz aqui tá tá ruim e que mais galera vamos lá vamos pegar aqui nossas recompensas certo vamos pegar aqui 25 mil gp black ball é gold ball e também nossas moedas my club que a gente de login normal que a gente sempre ganha certo rapaziada então beleza ganhamos aqui pegamos agora vamos ler aqui é sobre a atualização né bom aqui tá inglês não vou colocar já confirmamos o problema deixa eu ver o que que é o que que é isso daqui vamos ver estamos observando os seguintes problemas pedimos desculpa é um problema de habilidade de viradora batida tá beleza aqui tanto faz para mim show de bola agora é a nossa atualização versão 4.3.1 certo quero saber o que melhorou galera na verdade eu quero saber o que que melhorou a versão mais recente do aplicativo 4.3.1 já está disponível para download é pode levar um pouco de tempo tá foram corrigidos o que foram corrigidos o que Konami esperamos é vamos ver algumas coisas foram já portanto aguarde e volte depois tá beleza fala 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 e não fala nada né rapaziada beleza vamos ver aqui informação da atualização isso aqui é a mesma coisa né que a gente leu ontem lá na live né lembrando que hoje tem live em rapaziada ao meio dia tem live tá não tem nada de importante aqui então vamos direto para o que interessa né rapaziada vamos direto para o que interessa Konami falou 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 e não falou nada ah deixa eu ver uma coisa aqui é a gente tava na expectativa aí que se o Ronaldinho iria sumir ou não vamos ver se ele sumiu bom aqui já não tô vendo ele né ah não o Ronaldinho tá aqui rapaziada ó o Ronaldinho tá aqui então o Ronaldinho não sumiu devido é esse conflito que ele teve aí é que ele tá no Paraguai aí e tal que teve essa confusão e beleza o pessoal achou que ele ele iria sumir não sumiu então tá tranquilo menos mal né menos mal rapaziada vamos ver aqui acertamos quem tava na live ontem eu falei que eu falei que iria vir os e icons né icons então tá aqui rapaziada chegou os icons aí né e também os play of the week que são os jogadores aí destaques da semana vamos ver quem é que tem aqui de passar um pouquinho aqui para frente aí vamos ver quem são jogadores bom esse atacante que eu não conheço quem que será não conheço esse Moreno do Ajax é temos aqui também o Mané né acho que daqui é Mané exatamente Mané aí tem vários jogadorzinhos aqui para falar bem a verdade galera não sei se vale a pena gastar aqui velho não sei rapaziada não sei se vale a pena eu não sei mesmo deixa eu ver esse aqui vamos ver se ele vale a pena a pena gastar mas eu é esse aqui já deu esse aqui é bom aqui vale a pena isso aqui vale a pena deixa eu ver que nível até que nível que ele vai e ele vai até o nível 19 então ele deve avaliar até os 95 96 ali no máximo né a gente pode ver isso depois aqui no aplicativo né depois a gente dá uma olhada aqui no aplicativo para ver qual nível que esses jogadores vão né e também os aí com os aí com os aqui vou colocar minha face aqui no canto para não atrapalhar vamos ver quem quem é que está aqui bom então tá aqui batistuta Cafu eu não sabia cara que o Cafu tinha jogado como é que chama na Roma cara não sabia quem que é esse Moreno aqui Tote né deve ser o Tote exatamente o Tote monstro demais 91 e quem que é esse cara aqui é o Nakata Nakata é monstro também eu acho que eu vou dar um giro aqui rapaziada acho que isso aqui se vim batistuta ali para mim tá bom excelente tacante mas antes que eu vou fazer vou dar um giro aqui na black vamos girar esse black aqui para gente já ver o que que vai vir né para Konami já não vim de palhaçada para cima da gente então galera lembrando que foi uma atualização que não atualizou não atualizou nada eu não vi nada de diferente se vocês viram alguma coisa de diferente vocês comentam aí deixam aí nos comentários e eu vou falar bem a verdade para você não vi nada de diferente rapaziada nada nada mesmo então vamos contratar aqui então vamos ver quem qual jogador que vai vir espero que seja jogador bom né para nossa equipe vamos lá vamos ver vamos ver na Inglaterra jogador bola preta é o é o Lacazette exatamente Lacamito bom não podemos reclamar bom jogador Lacazette 87 beleza pegamos o Lacazette 87 agora eu vou abrir esses icons aqui para ver o que que a gente ganha ele desde já rapaziada já comenta qual foi o jogador que vocês já conseguiram tirar se vocês abriram esse esses icons aqui eu só vou abrir rapaziada porque eu tenho que trazer conteúdo senão nem iria abrir isso aqui na moral mesmo então vamos lá espero que a gente consiga tirar um jogador bom depois a gente vai para aquele aplicativo lá rapaziada para a gente estar podendo ver qual nível que esses jogadores aqui vai né vamos ver se tem também né opa jogador bola preta e rapaz é o Nakata olha só tiramos um icon acho que é um icon né é tiramos o Nakata show demais aí ó tiramos o Nakata então já explode o teu like aí rapaziada muito bom tiramos o Nakata já de primeira show demais vou dar mais um giro aqui vamos lá espero que a gente consiga aqui mais um jogador icon para gente aí eu queria muito batistuta seria muito bom se vier essa batistuta mano se a Konami der mais um bola preta aqui é muito milagre é muito milagre mesmo aí eu falei é muito milagre mas tiramos o Nakata jogador ali bola preta agora já era galera agora para vir outro jogador aí bola preta é muito difícil mano muito difícil mesmo vamos ver mais um aqui mais uma girada ó é é difícil mano é difícil vamos lá espera que venha o batistuta ou Cafu Cafu já tem mano pode ser batistuta mesmo opa mais um icon o garoto batistuta não é o Tote muito bom rapaziada tiramos aí dois ai com mano caramba que mitada hein Negrete você tá demais hoje em cara você tá demais hein Negrete show demais deixa eu ver aqui um negócio aqui rapaziada aqui a gente tem a possibilidade de girar quantas vezes quiser né então já tiramos aqui dois icons rapaziada tiramos aqui o Tote e também o Nakata comentei qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar pô eu não vou gastar mais aqui vou dar mais um giro só vou dar mais um giro na busca aqui do batistuta vamos ver se a gente consegue ter a sorte de tirar o batistuta mas não compensa ficar gastando aqui não hein rapaziada vou falar bem a verdade vocês não compensa vamos ver vai eu falei que se viesse uma jogadora bola preta Konami era milagre a Konami então tá de milagre hoje será mais um um icon não aí é o mesmo jogador cara não é né não é o mesmo jogador não sei que nem lembro qual jogador que a gente tirou aquela hora é o Bremer brasileiro esse cara que sumiu velho beleza rapaziada vamos ver se aquele aplicativo que a gente usa é ele vai para o quanto que que isso aqui que tá com três bola preta aqui velho ah não é não beleza vamos ver se aquele aplicativo lá rapaziada dá para gente ver qual o overall que os jogadores vão beleza então vamos lá então rapaziada estamos aqui naquele aplicativo top que a gente sempre dá uma olhadinha neles aí então e tá então está aqui ó Nakata vai chegar até o nível 95 certo tem vários aqui rapaziada tem vários deixa eu ver aqui quem mais que a gente que tem ali naquela né na box ali que a gente foi né então tem eu tive que mais aqui cadê 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 e aqui ó batistuta o batistuta vai até o nível 96 muito bom cadê o Cafu vai até o nível 95 de lateral qualquer outro mano o outro não lembro mano que que era o outro caraca era batistuta o Cafu na carta e o Tote tá certo o Tote vai até 97 então a gente tirou um atacante muito bom mas é isso aí rapaziada espero que vocês tenham gostado não esqueço de comentar qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar e comentem também o que você achou dessa atualização que a Konami falou que teve aí beleza rapaziada tamo junto não esqueço que meio dia tem live a gente vai fazer live aqui enfrentando inscritos mais uma vez espero que conta com a presente a presença de todos vocês beleza meio-dia estamos de volta rapaziada aquele forte abraço fiquem todos com Deus falou e eu fui é